A partir de agora você segue os passos de um menino que conheceu a magia dos profissionais de um salão de beleza quando passava por uma rua e que empreendeu a partir daí uma aventura de dor, luta e busca por conhecimento até se tornar uma das referências em construção da beleza na capital federal. O start para o sucesso do empreendedor Michael Mello começou com um desejo, passou pelo apoio da família e alcançou o objetivo graças ao amor de uma mulher, aquela que se tornaria a esposa dele. Conheça agora o criador do Negócio dos Sonhos, In Love Concept. Eu comecei a atuar na área da beleza quando eu era criança, o meu pai teve um problema na doença de alcoolismo, porque eu considero como se fosse uma doença mesmo, e creio que seja doença. Então meu pai, ele sofreu durante 30 anos pelo problema de alcoolismo e trouxe uma miséria muito grande sobre a nossa família, ao ponto da gente não ter um vaso sanitário dentro de casa. Então eu até brinco assim, da maneira, falando que era o meu banheiro do milionário, igual naquele filme Quem Quer Ser Um Milionário. Então ali naquele banheiro eu ficava muito tempo, eu virei uma criança muito introspectiva, muito tímida, não era de ter amigos, brincava muito sozinho. Mas eu gostava muito de desenhar, nesse mundo que eu vivia, vendo as brigas e agressão do meu pai com a minha mãe, meu pai era uma pessoa maravilhosa, mas quando estava alcoolizado, ele acabava mudando totalmente, virando outro homem, né? E aí eu desenhava muito. E nesses desenhos, um dia aos 15 para os 16 anos de idade, eu passei em frente ao salão de beleza, visitando o meu irmão nas férias, em Uberlândia. E quando eu vi aquela moça cortando os cabelos, eu acho que inconscientemente eu transferi as linhas dos desenhos para cabelo. Ali gerou uma paixão e ali eu decidi ser cabeleireiro. Meu nome é Michael Mello, eu tenho 39 anos, eu sou empresário cabeleireiro, sou fundador do In Love Concept, fundador da Sala de Sal e fundador do In Love Bistrões, sou amante do empreendedorismo. Então, quando eu decidi ali ser cabeleireiro, eu pedi a ajuda do meu irmão, eles estavam começando a vida, eles também não tinham muito como ajudar, mas eles se juntaram, a gente ainda tem muitos irmãos, eles se juntaram e eles decidiram me mandar para Brasília, onde tinha outras irmãs aqui para me ajudar. E lá eu comecei a fazer um curso que era bem simplesinho, ficava ali no Conic, e nesse curso de fato eu não consegui aprender muito, porque geralmente o curso precisa de bonecas e o curso na época ele estava passando por vários problemas financeiros e eles não tinham bonecas, era só se entrasse um modelo real. E ninguém entrava, aí o máximo que eu aprendi foi raspar cabelo, que só entrava homens para raspar o cabelo. Mas na época alguém, até um amigo que fala que é comportamento, Michael, a pessoa sabia que você não tinha condição técnica, mas ele sabia que você tinha algum comportamento que agradou ele. Então eu recebi uma indicação de fazer um teste no Jacques Genin, uma franquia de salão francês, e é onde eu fui, achando que não ia passar, mas eu tinha uma gratidão no coração de, eu falei assim, cara, pelo menos eu vou voltar para a minha cidade, é uma cidade de 1.800 habitantes, falando para minha mãe que eu entrei no shopping, que eu nunca tinha entrado, que eu entrei no salão, é muito bonito, muito elegante, e quando eu subo as escadas rolantes, a pessoa tocando piano, lhe parecia que algo novo estava começando na minha vida. E de fato, na entrevista, depois, eles me chamaram, falaram, Michael, você não tem capacidade técnica para trabalhar aqui no Jacques Genin, porém, a gente percebeu que você tem muita força de vontade, então a gente vai te dar essa oportunidade, não deixa parecer que eu estou errado, aliás, você deveria pagar para trabalhar, que era uma japonesa, uma gerente bem dura, mas muito importante naquele momento, na minha vida, e ela falou assim, não deixa parecer que eu estou errado, errada, mas que eu estou me colocando, comprometendo com a franquia de São Paulo, mas a gente vai te capacitar, porque a gente sentiu que você tem força de vontade de aprender, então por um milagre de Deus, eu entrei no Jacques Genin e mudou a minha vida sem eu saber, aquela ali foi a primeira mentoria, porque eu falava muito errado, eu falava imbigo, falava bassora, e quando eu vi as pessoas lendo livro, eu falei, não, se eles leem livro e estão falando melhor, então quer dizer que se eu leio livro, aí eu comecei a pedir livros de emprestado, comecei a pedir apostila, e ali eu comecei um processo de melhoria na minha vida. Primeiro eu comprei, eu comprei o local, deixei tudo estruturadozinho, eu tinha uma reservinha financeira, mas eu falava, olha, se eu ganhar metade do que eu ganho hoje, eu consigo viver com essa metade, então eu vim com expectativa mesmo baixa, mas Deus foi tão bom, e que ele me abençoou, que já no segundo mês eu já ganhava, tipo assim, bem mais do que eu já ganhava lá, né, mas eu não vim com essa expectativa, minha expectativa de fato era se eu ganhasse metade do que eu ganhava, mas ficando perto dela, tava bom, então eu abri mão de metade, na minha cabeça, abri mão de metade dos meus ganhos pra ficar perto dela. Hoje aqui no Inlove tem eu, mas eu tô com um projeto que já tá em andamento, que é uma partnership, onde eu aprendi sobre isso não tem muito tempo também, estudei bastante, tô tentando criar para Salão de Beleza, né, adaptar pro nosso negócio, aonde eu quero pegar profissionais aqui de dentro e tornar sócio. A Jaci, a Jaci, ela tem uma história muito bonita, ela formou em pedagogia no Piauí, mas as oportunidades estavam muito difíceis lá, e ela veio pra Brasília e ela trabalhou em várias áreas, e até ela, ela num e-mail que chegou pra mim, por um erro, que meu e-mail pessoal foi colocado sem querer no anúncio, e só chegou o e-mail dela, e eu sei que eu olhei o currículo dela e gostei, falei, chama essa menina pra me conversar, e a Jaci tá comigo, ela começou na recepção, e eu chamei ela recentemente, Jaci, eu chamei ela pra fazer parte dos meus sonhos de andar junto comigo, de ser minha sócia, e a gente tá trabalhando junto com os advogados agora na construção desse contrato, e eu sonho sim não ter, né, a Jaci, eu já considero ela como sócia, é só a parte de formalidade de terminar esse contrato. Eu já sinto que já, tipo assim, já dá resultado, a Jaci, e tem outros colaboradores aqui que já se entregavam muito bem pelo negócio, mas eu acho que é diferente quando você sente que é seu, sabe, o negócio, então eu creio que isso vai ajudar com que o Innova cresça mais. Eu sou responsável pela parte estratégica, mas atuo bastante no operacional, e tenho feito nesses últimos dois anos, trabalhar muito, sair um pouco mais do operacional, e para o estratégico, que é onde a gente sabe que o negócio cresce no ritmo mais acelerado, quando você consegue atuar melhor na parte estratégica. Então é pra isso que eu tenho trabalhado bastante. Trabalhar mais na parte estratégica, na parte de inovação, sempre trabalhar cada vez mais na parte de inovação, no estudo das redes sociais, de comportamento, como trazer uma melhor experiência para nossos clientes. Então é focar, né, através de mentoria, através de muito estudo, é trabalhar nessa parte estratégica. O partnership, eu tenho percebido, quando eu descobri esse modelo, eu fiquei apaixonado, e eu vejo isso como um plano totalmente estratégico, porque é o tal, é dividir para multiplicar, né, então eu estou dividindo recursos financeiros e responsabilidades, para que a gente possa multiplicar, dividir para multiplicar. A inspiração do nome do nosso salão, do inovação, ela veio, eu trabalhava junto com o meu irmão, no primeiro negócio que a gente formou, o negócio cresceu de uma maneira tão grande, que não cabia mais a gente com todos os colaboradores naquele lugar, e a gente não conseguiu ampliar mais, porque não tinha sala disponível, mas a gente pegou sete salas lá, e não tinha mais como crescer. Aí o que eu fiz? Eu abençoei a vida do meu irmão, deixei o negócio para ele, consegui comprar essas lojas aqui. Só que quando eu saí de lá, eu falei assim, Cristiano, inclusive eu vou te deixar esse nome. Deixei o nome do Unity, que era o nosso salão, né, de remetente à unidade, e eu falei, como será o novo nome? Então eu tive que começar de novo, né? E eu via muitas clientes comentando, já no Instagram, falavam, estou in love com o meu cabelo, estou in love com o meu cabelo. Então juntou duas coisas, das clientes dizerem que estavam in love, então a gente trouxe o in love, então é um conceito, é um in love concept, e também a questão que eu amo uma passagem que diz que sem amor nós nada seremos. Então juntou essa paixão, que sem amor eu nada serei, nós precisamos ser apaixonados por isso, e o in love, que as clientes falavam, estou in love com o meu cabelo. Tive muita dificuldade no começo para construir um time, ninguém queria trabalhar com uma pessoa que ninguém conhecia ainda, então a gente teve que criar uma técnica onde a gente pegava pessoas inexperientes, mas eu tenho colaboradores que eram da limpeza do meu prédio, da limpeza do prédio do salão, e eu cheguei e fiz um desafio para eles, para eles largarem aquela vida da limpeza, que eu ia treinar eles, ia capacitar eles como profissionais da beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, o meu empreendimento pra mim hoje, a representação dele, é como se fosse algo da família minha, sabe? É como se fosse... pra mim é um organismo vivo, né? São pessoas aqui dentro. Eu sinto que o empreendedor, ele é uma... tipo assim, é lindo demais a vida do empreendedor, porque a gente tem a oportunidade de formar um mini mundo. O In Love pra mim é um mini mundo que Deus me deu a oportunidade de construir. Aqui a gente constrói sonhos, a gente tem famílias que são alimentadas aqui dentro, a gente constrói projetos, é como se eu tivesse o poder de ter um mini mundo nas minhas mãos. O maior desafio foi, primeiro, foi aquele medo, né? Aquele medo quando a gente abre o negócio e fala, cara, será que as minhas clientes vão vir? Vão andar tão longe? Então esse medo já é a primeira barreira que você tem que vencer. Quando você vence esse medo, aí vem aquelas áreas que você ainda não conhecia. Eu já administrava o salão, mas eu não conhecia muito a de tributário. Então quando a gente vai empreender mesmo, né? Aí você, antes você, achei que era só cabelo, achei que era só dosagem, produtos, e aí você tem que entrar no outro mundo. Aí o maior desafio foi entrar na área tributária, aprender sobre legislação, ter esse tempo extra, conseguir conciliar a parte artística com a parte de empresário. O desafio hoje é criar novas ferramentas, que as ferramentas que nós já temos até agora, é aquela frase famosa, que nos trouxe até aqui. Então hoje a gente chega numa barreira que para me mudar de patamar, eu preciso de novas ferramentas. Eu tive muita dificuldade no começo para construir um time, ninguém queria trabalhar com uma pessoa que ninguém conhecia ainda, então a gente teve que criar uma técnica onde a gente pegava pessoas inexperientes. Por exemplo, eu já tenho colaboradores que eram da limpeza do meu prédio, da limpeza do prédio do salão, e eu cheguei e fiz um desafio para eles, para eles largaram aquela vida da limpeza, que eu ia treinar eles e capacitar eles como profissionais da beleza. Eles soaram meio estranho assim no começo, mas eles toparam o desafio, então eu tive que montar um time de pessoas improváveis. Por exemplo, eu tenho gente que era bailarino de navio, que trabalha aqui hoje comigo. Eu tenho pessoas que me admiravam de certa forma na internet ali, como uma cliente, acabou virando meu colaborador. Então tem várias histórias, como a da Jaci, que era pedagoga, e tive que transformar, trazer ela para dentro do negócio. A Vitória, que era a minha estagiária no estoque do salão, e hoje faz parte da administração do salão. Então não só capacitar na parte de cabeleireiros, mas capacitar também na parte de gestão. Eu nunca parei para pensar sobre isso, sabe? Essa questão de sonhar, empreender. As coisas foram acontecendo. Eu fui trabalhando em alguns locais, e eu falo, aquela paixão lá pela minha esposa acabou me gerando empreendedorismo, porque para mim sair de lá, talvez ter uma liberdade de ficar perto dela, eu precisava fazer escolhas. Eu morava a 20 e tantos quilômetros dela e queria ficar mais pertinho. E a cidade mais próxima dela era Águas Claras, e eu resolvi largar tudo e começar a ter essa liberdade de empreender, mesmo que aquilo me custasse, igual eu falei, meus ganhos. Mas foi assim que eu comecei a pensar em empreender. O nosso propósito é, como nós temos estampado nas camisas aqui, né? Que é, sem amor nós nada seremos. Então o que eu sempre falo para os meninos, se você não tiver amor, não faz sentido você estar aqui, porque você precisa ter amor para o seu cliente, você precisa ter amor por esse negócio, porque a nossa missão aqui é transformar vidas literalmente. É transformar a vida do colaborador, que é o nosso cliente interno, e transformar a vida do nosso colaborador externo, que é a do nosso cliente externo, né? Que é a cliente que chega aqui, às vezes ela chega com a depressão, às vezes ela chega aqui com o divórcio, e a gente tem aquela missão de mudar. Quantas clientes aqui, às vezes ela estava num momento de tristeza, às vezes a gente deixou um recado para ela no espelho, deixou uma mensagem, deu um abraço, fez um cabelo bonito, e ela falou, Marca, ali foi um start na minha vida, ali eu emagreci, ali eu comecei uma nova fase, ali eu enfrentei aquele divórcio, então realmente é transformar vidas. Os anos de ouro, eu acredito que tem sido nos últimos sete anos, seis anos, tem sido os melhores anos, nesses últimos seis, sete anos. Porque foram os anos onde a gente conseguiu ganhar projeção maior aqui em Brasília, e até fora de Brasília, e agora recentemente a gente tem ido muito para a área de educação também, a gente tem conseguido não só formar esses profissionais aqui dentro do Inlove, onde a gente também tem capacidade de profissionais que são de outros salões. Então o Inlove tem entrado muito na área de educação. Então às vezes a gente precisa dar uma mensagem para a cliente, por exemplo, sobre os malefícios do secador. Então às vezes se eu falo um vídeo muito institucional, às vezes a cliente não me ouve, ela passa o vídeo. Então às vezes eu crio ali um roteiro de comédia, e aí ela ri, ao mesmo tempo ela presta atenção, mas no fundo, no fundo, chega mensagem para ela sobre os malefícios. Aquela cliente às vezes que pede muito desconto, aí eu vou e faço uma mensagenzinha ali, um vídeo brincando e tal, e ela consegue ouvir. E às vezes, obviamente, tem vezes que eu trago vídeos mais sérios, a interação com a cliente, interação com o colaborador, brincando, do meu dia a dia, porque tudo isso se aproxima, porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas não compram mais só o seu serviço, ela compra quem você é. Tem cliente que chega aqui e ela fala que sabe, ah, Michael, eu gosto do jeito que você cuida de suas filhas, que você trata a sua esposa. Claro que, obviamente, no Instagram não dá para passar tudo, mas dá para ela pegar um pouquinho da sua fração do seu dia ali, e essa é a imagem que a cliente constrói. A gente tem muitos defeitos, obviamente, mas ela constrói uma boa imagem sua ali, justamente com o que você engaja nas redes sociais. Hoje, nosso cliente, ele é totalmente, nós não, a gente vai até começar agora, a gente não tinha tráfego pago, né? A gente, tem pessoas falaram que foi curioso, porque nesse mundo diz que sempre precisa, a gente não tinha, a gente também está profissionalizando nessa parte. Então, nossa conexão sempre foi indicação boca a boca e o próprio Instagram. Então, aquela cliente, hoje nós somos indicados via Instagram e via, tipo, às vezes a pessoa encontra a amiga na festa, nossa, o cabelo está muito bonito, e essa é a conexão com a nossa cliente, né? Então, o Instagram aporta um portfólio do nosso trabalho. Olha, o nosso maior diferencial hoje, eu creio que seja a parte como a gente, a gente chama muita atenção do atendimento. Parece que o atendimento é muito óbvio, mas tem os lados bons, né? Hoje em dia, o marketing está mais fácil de fazer, de repente, pelo Instagram. Depende muito da visão, né? Eu creio que hoje a gente tem muito mais possibilidades. Então, muita gente focou muito na parte do marketing, atrair clientes, mas o atendimento, que sempre foi uma coisa, assim, desde os primórdios, né? Ele, cada vez, para mim, ganha mais força. Hoje em dia, eu creio que a cliente, ela tem voltado cada vez mais para o atendimento. Então, hoje, por exemplo, a cliente nossa senta aqui, a gente, a hora que ela vai sentar na cadeira, a gente, por exemplo, a gente deixa uma mensagem para ela no espelho. Pode parecer simples, mas isso faz um impacto, assim, da cliente. Ela sabe que a gente reservou um tempinho ali, que a gente pegou, que a gente deixou uma mensagem para ela para dizer que ela é especial. Como a gente cuida ela, desde a dos lanchos, né? A gente prepara aqui o bistrô com todo carinho, lanches pensado nela, e, obviamente, a cereja do bolo, que são os resultados do nosso trabalho. A estratégia que a gente usou para fazer o crescimento foi se adaptar de acordo com a época. Então, a gente é... Eu falo para as pessoas, eu sou um cabeleireiro antes do digital, depois do digital. Quando não existia o digital, eu sempre prezei pelo... Eu queria construir uma imagem, é um bom nome, um bom relacionamento. Então, a gente sempre trabalhou com um ótimo boca a boca, naquela época, e usava o que tinha naquela época para a gente crescer. Hoje em dia, a gente entende que o boca a boca continua sendo muito importante, mas a gente precisou ser validada por plataformas, né? Então, a gente utiliza de bastante. Por exemplo, se agora é Reels, nós vamos aprender a fazer Reels. Agora é Feed, vamos aprender a fazer Feed. Agora é antes e depois? Agora é conteúdo interativo? Agora é um pouco da minha vida? Então, a gente se adapta de acordo para gerar esse processo de crescimento. Então, a gente tem entendido cada vez mais que hoje também é área de educação, de ensinar outras pessoas que talvez não tenham a mesma oportunidade. Então, a gente tem entrado também nessa área de educação. Um dia, um amigo falou, não, Maicon, mas você sempre foi um educador, porque a gente já formou mais de 12 salões. E muita gente sempre falou assim para ele, mas você não tem medo, porque essa pessoa que você está formando, ela vai virar seu concorrente e ela vai ter as mesmas técnicas que você, as mesmas... Mas a gente sempre... Talvez, se você for parar para pensar racionalmente, poderia ser exatamente isso que a pessoa está falando. Mas eu creio que o princípio do dar, né? Ele sempre é o dar e você acaba recebendo. Eu acredito que cada pessoa dessa que sai aqui do salão e vira um empreendedor, que a gente, inclusive, na nossa missão, visão e valores, tem também, que é capacitar novos empreendedores. Então, não necessariamente para que esteja a vida inteira comigo, mas é capacitar para que ele vá para o mercado mesmo. Então, eu percebi que eu já sempre fui um professor, sempre fui um educador. A diferença é que agora eu quero ainda alcançar mais pessoas, não só meus colaboradores, formar, transformar eles em novos donos de salão, em novos empreendedores, mas também aquela pessoa que às vezes já é um empreendedor e talvez está tendo muitas dores e eu quero, com toda a experiência que eu já passei, é sanar essas dores, ajudar a caminhar com essa pessoa. A sala de sal, ela nasceu porque a nossa filha tinha asma e a Maiana às vezes ficava chorando muito porque ela achava triste, né? Uma criança pequenininha que vivia com bombinha, usava duas bombinhas por dia, um monte de remédio e a Marina sofria muito, ela tossia até, até ela chegava a vomitar ali, de tanto que ela tossia e a Maiana falava, eu não aguento mais esse menino tomando esse trem de remédio, tem que mudar, tem que ter algo novo e a Maiana começou a estudar e ela descobriu que existia a aloterapia, que era um tratamento à base de sal, onde você ficava numa câmara de sal fazendo sessões. Não tinha em Brasília, se não me engano, acho que tinha uma em Brasília e a Maiana, e ela ficou apaixonada por isso, eu sei que a Marina, foi isso mesmo, existiu em Brasília, desculpa, e a Marina, ela fez um tratamento e um dia eu percebi que ela não estava mais usando remédio, porque a Maiana falou, você percebeu que a Marina não está usando mais remédio, mas que milagre, o que aconteceu? E ela falou para mim, e ela falou com muita paixão daquele negócio, e a Maiana é formada em Direito, e na época ela ia estudar para concurso, ela tinha acabado, a Marina já estava grandinha, e eu falei, amor, faz o que você tem paixão, eu sinto que você tem mais paixão por essa questão da aloterapia do que talvez o Direito, eu sinto que você ama mais aloterapia, e eu só joguei essa ideia para ela, como se eu tivesse, soprando uma ideia na cabeça dela, e aí quando eu cheguei em casa à noite, ela já tinha entrado no Google, ido atrás e descoberto que tinha uma empresa só em São Paulo que fabricava essas placas de sal, usou aparelho, alo gerador, e ali a gente, dois meses depois, a gente já estava, a gente jantou com eles, o pessoal veio para Brasília, a gente jantou com eles, e pouco tempo, dois, três meses depois, a gente já estava iniciando o negócio, então a sala de sal para nós hoje, eu falo que é um projeto que se servir só a nossa família já seria maravilhoso, mas ela estende a todas as outras pessoas, porque a nossa filha foi curada da asma, eu tenho seis anos que não uso antibiótico, então assim, eu tinha muita rinite, sinusite, então foi algo benefício, então virou um xodó a sala de sal. Eu digo que manter a reputação é a parte mais difícil do processo, que eu acho que às vezes chegar ali no topo do reconhecimento não seja tão, tão difícil, mas manter realmente a constância é muito difícil, porque você tem que, é uma concorrência muito forte, e você tem que se atualizar muito rápido as mudanças do mercado, então acho que os desafios hoje, de todos os negócios, eu acho que é a rapidez, hoje os negócios estão muito rápido, mudam muito rápido, então você tem que estar muito atento, tem que estar estudando muito, tem que estar com os olhos e ouvidos muito sensíveis às mudanças. A nossa trajetória foi de muita luta, alguns momentos eu pensei em desistir, aliás, foram bastantes, quando às vezes eu tinha dificuldade, às vezes numa legislação, num tributário, numa nova técnica, principalmente as novas técnicas, às vezes não conseguia adaptar, tentava fazer a química, às vezes não dava certo, então naqueles momentos às vezes eu chorava e eu pensava em desistir, então a nossa trajetória foi de muita luta, de muita, muita luta mesmo, recentemente quando a gente estava ministrando o curso, eu lembro que eu ia ouvir que isso é uma coisa mais comum do que imagina, quando eu perguntei, eu fiz uma pergunta como se fosse pessoal mesmo, eu queria saber se as pessoas compartilhavam, eu perguntei, quantos aqui já pensaram em desistir, tipo assim, a maioria levantou a mão, quantos aqui já não acreditaram em si, a maioria levantou a mão, então eu passei por essas fases, de não acreditar, não acreditar no meu negócio, de pensar em desistir, mas parece que quando você está desistindo, se você insiste mais um pouquinho, parece que, parece uma mágica, parece que quando você está desistindo, você insiste, aguenta mais um pouquinho e você chega lá. hoje eu vejo assim que valeu a pena não desistir e hoje a frase que eu trago para mim é assim, não desista, continua, porque se continuar não tem como dar errado, todo mundo que persiste ele vai conseguir, é só a persistência, só fracassa realmente quem desiste, porque quem não desiste jamais vai fracassar, então se você insistir, vai dar trabalho, vai chorar, mas você vai, então hoje eu vejo que até aqui a gente valeu a pena, valeu muito a pena, então hoje eu tenho muito mais esperança para o futuro do que no passado, no passado pode ser que eu tinha muito medo, mas hoje esse medo já está mais controlado. Tchau, tchau, tchau.